É hora de fábrica dos óculos por aqui e eu começo gravando essa matéria com o Gustavo, agradecendo os queridos parceiros que eu tenho. Gente, a fábrica dos óculos sabe o quanto ela é especial para mim, para o programa, o quanto a gente sabe que faz um trabalho em conjunto. E hoje eu fui surpreendida pelo Gustavo com esse presente aqui. Ele já está todo aberto, né, Gustavo? Em nome da fábrica dos óculos, da Biscuit Lele com a Cíntia, que é a esposa do Gustavo. E olhem que mimo, gente. Isso aqui não é um carinho, assim, demais. Para quem não sabe, eu fiz aniversário dia 1º de setembro e a fábrica dos óculos, assim, me mima muito. Eu não tenho nem o que dizer com tanto carinho. A gente sabe o quanto isso, hoje em dia, uma relação, assim, de afeto, gostosa, o quanto ela faz diferença na vida da gente, né, Gustavo? Chega de ódio comigo agora, então. Chega, não. Agora é só amor, agora é só amor. E a fábrica dos óculos, a gente tem essa relação de parceria mesmo, há tantos anos, não é? Os teus pais, que são pessoas maravilhosas, o Matheus, a Deise. E olhem aqui o trabalho da Cíntia. A Cíntia faz esse trabalho aqui, um por um, que é incrível, além de serem biscoitos deliciosos, daqueles, assim, que a gente tem que saborear mesmo. E vieram muitos, que não preciso dizer que vão ser só meus, eu não vou dividir com ninguém. E eu vou mostrar tudo. E daí vieram essas flores. Olha aqui, ó, gente. Veio uma xícara, que é uma graça, com o cappuccino. Eles pensam em tudo, né? E olha aqui, ó. O que eu tinha passado, da semana passada? Olhem aqui, ó. Olhem aqui. Olhem aqui. Olhem aqui. Senão é maravilhoso. Pode dizer que tu tem um laranja na tua coleção. Eu tenho laranja na minha coleção da fábrica dos óculos. Gustavo, muito obrigada. Eu já te agradeci, mas, assim, ó, eu tô sem palavras, viu? Porque o carinho de vocês comigo é muito grande. E vocês sabem que isso é recíproco, né? E que é muito verdadeiro. Vamos aos trabalhos? Vamos lá. E hoje, ó, tem novidade boa pra vocês, que são as armações de óculos da Detroit. Bárbaras. Posso ir experimentando, Gustavo? Olha aqui, ó, gente. É um mais lindo do que o outro, tá? Tem óculos pra todos os estilos. Como o Gustavo disse, tem mulheres que gostam de óculos maiores, não é? Então, tem óculos maiores também pra aquelas que gostam de óculos menores. Aqui tem óculos masculinos também ilustrados, não é? Olhem aqui. Achei um charme esse aqui. É, muito bonito. Muito, né, Gustavo? Esses redondinhos, cara, eles têm, assim, aquele público masculino. Sim. Que sempre usou redondo e não abre mão, né? Então, a gente procurou nos... Não, e tu sabe, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que o redondo, ele rejuvenesce. Né, Gustavo? Ele é um retro que rejuvenesce, né? Ele rejuvenesce, não é? Aqui, mais um daqueles maiores. Daí, nós temos este aqui, que... Esse aqui tá uma graça, né? Olha que amor, gente. São lindos. Esse cinza também, muito bonito. Esse aqui, qual que tu falou? Esse? Olha que lindo esse cinza. Olha aqui. Muito bonitinho. Olha, puxadinho. Pra quem gosta de um modelo mais gatinho, não é? Mais gateado. Olha aqui. Então, a Detroit tem masculino, tem feminino, não é? Solares lindos, né? Deixa eu ver aqui. Esse verde. Ai, que lindo esse... Peraí, deixa eu largar aqui. Solares lindos, que a gente mostrou semana passada. Olha isso aqui. Semana passada, vocês viram os solares. Estava incluso esse aqui. E agora, nós estamos vendo as armações de... De receituário. Esse aqui também achei muito interessante, Gustavo. Ele tem uma vibe meio retrô, né? E tudo em acetato mais grosso, assim, mais resistente, né, cara? Lindos. Que é o importante. Gustavo, me diz uma coisa. Esses Detroit aqui, tu sabe que a gente gosta de dar preço, né? Porque a gente vê no mercado, assim, tanta coisa cara. E a gente sabe que a fábrica dos óculos prioriza trazer um produto com muita qualidade, mas com um valor muito justo para os seus clientes, não é? Esses aí, eles estão 395 e tem uns 10% à vista. Tá. E mais os parcelamentos que a gente consegue. Claro. Então, fazendo lente em dobro. Então, 395, tem também ainda lente em dobro, tem um desconto em cima desses 395. Parcelamento em até 10 vezes. Parcelamento em até 10 vezes. É a hora de renovar o óculos, não é? E o óculos, como vocês sabem, além de ele ser, nos ajudar, não é, para a saúde dos nossos olhos, ele também é um acessório de moda, é um acessório de estilo. Vocês vão ver o Gustavo falando nisso no estilo próprio. Ele é um acessório de estilo. Então, a gente tem que, ele complementa a nossa produção, né, Gustavo? Isso. E semana que vem tem uma promoção entrando aí também, de lentes. É? Lentes e armações. Perfeito. Fábrica dos Óculos, na Berlim, de Encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas você também pode chamar a Fábrica dos Óculos domiciliar com a receita em mãos. Isso aí. Semana que vem tem mais. Mais uma vez, obrigada por ter. Nós que agradecemos e feliz aniversário. Obrigada.